Fala galera, chegando com o Direto da Toca, as informações do treinamento do Cruzeiro nesta sexta-feira. Amanhã, Fernando Seabra vai definir o time que segue para o Rio de Janeiro. Domingo tem o Flamengo às 6h30 no Maracanã. É jogo grande. O Cruzeiro vai desfalcado de Zé Ivaldo à disputa na lateral esquerda. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha e você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as informações no Direto da Toca, sempre com o oferecimento de kteo.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kteo.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, kteo.com, onde a diversão acontece e para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Penúltimo treinamento do Cruzeiro antes do duelo, diante da equipe do Flamengo, domingo, 6h30. O Cruzeiro viaja amanhã de voo fretado para o Rio de Janeiro. E o Cruzeiro, então, buscando essa sequência positiva na Série A do Campeonato Brasileiro, num duelo grande diante do Flamengo que lidera a competição. O técnico Fernando Seabra não vai poder contar com o Zé Ivaldo. Vamos ver quem será o substituto, uma tendência do Neres, mas a definição do time somente neste sábado. No último treinamento e depois tem a lista dos relacionados. E está aberta a disputa na lateral esquerda entre Kaique e Marlon. O Marlon voltando a ficar à disposição de suspensão. E o Kaique, depois de uma ótima partida que ele fez diante da equipe do Atlético Paranaense, não tem nenhum outro problema. O Fernando Seabra a princípio e ele vai escolher a melhor formação para este duelo diante do Flamengo. Uma informação importante, ingressos para visitante no Maracanã esgotados. Uma carga aí de cerca de 3 mil bilhetes. E o torcedor do Cruzeiro vai comparecer em grande número lá no Maracanã. Pessoal já seguindo até para o Rio de Janeiro para este compromisso. Hoje, Pedro Lourenço, em entrevista à Itatiaia, falou de assuntos importantes. Entre eles, que neste momento a janela para o Cruzeiro está fechada. Cruzeiro pode estudar uma situação de mercado, uma oportunidade aí que aparecer. Mas a princípio a diretoria está muito feliz com as contratações feitas. E ele também garantiu que Fernando Seabra está muito bem avaliado internamente e que em momento algum pensou em outro técnico. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Tchau, tchau!